Ele vive em Floripa e odeia editar Guma noob logo quadrado Mas ele adora o café e o Jace Guma noob logo quadrado Gosta de fazer gameplay de pauper e lega Guma noob logo quadrado Por favor, Bob Esponja não me processe Guma noob logo quadrado Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faro Shop Lá você encontra diversas cartas avulsas e vários outros produtos também Como os Dragon Shields, Bundles, Boxes e decks de Planetswalkers Também temos aí os decks de Commanders 2018 E além disso eles tem o maior estoque de Masterpieces de todo o Brasil Então é só entrar aí no site, bora conferir e fazer as suas compras E utilizando o cupom Guma vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra E ainda assim ajuda demais o canal a crescer Links na descrição Fala galera, hoje nós vamos jogar mais uma partida de deck de Elfoss E esta mão está um pouco arriscada porque a gente só tem uma lente Mas a gente tem todos os elfos do mundo Para a gente poder acelerar o nosso jogo Então eu vou equipar O suponente está muligando E a gente começa Vamos começar de Lanoar Cabelo vermelho O suponente fez uma lente branca e azul Curioso Kirion Ranger Aqui eu vou fazer a habilidade de desvirar o Lanoar, voltar da floresta, baixar a land Temos como fazer mais Mais land Mais land Mais land não, mais manas A gente pode fazer talvez Nettle Nettle Com Biclory Rangers Só que eu acho que daí se eu baixar o Nettle Tem mais duas Um aqui, sobra duas manas Consigo fazer Nettle Cara, acho que vai dar Para baixar ainda a Priest of Titania junto com este combinho Aqui Aqui Adiciono mais uma Faça a Priest Caramba, consegui cuspir a mão inteira Aí a habilidade de Baixar o Lanoar ainda da mão Se eu tivesse mais uma carta de uma mana Eu teria baixado tudo turno 2 Esse é o Elfos Agora eu só preciso de um Distant Melody Para O Lindo de Stampede Para, quem sabe Ganhar aí O jogo A gente cuspiu a mão Mas a gente não tem nenhum Elfo Que teoricamente ganharia o jogo Esse aqui é um cara que ganha o jogo Então Se ele se manter na mesa A gente ganha o jogo com ele Aqui eu não vou bater com todo mundo Porque senão ele bloqueia Alguns dos Elfos E a gente só perde Apesar de a gente passar 4 de dano Vai bater 6 Ele vai a 15 Na verdade eu vou ter que usar Ah não, mas eu posso desvirar com a Kirion Se eu bater com tudo Ele vai bloquear a Priest Eu já vou baixar tudo que eu posso Se eu atacar com todo mundo Talvez eu devesse ter desvirado isso aqui Se eu fosse bater com todo mundo É, talvez Porque daí ele vai matar um Talvez eu devesse ter desvirado Antes de bater Porque daí ele passa Ele não Se ele bloquear Que ele perde esse Ele vai bloquear Eu vou bater com todo mundo Tá, ele bloqueou aqui Eu achei que ele ia bloquear a Kirion Tá ok Desvirar esse cara Voltando à floresta Já que eu posso fazer nesse turno No próximo turno a gente faz de novo É, eu teria batido um de dano a mais Se eu tivesse feito antes Ah, ele tem o Journey Tá, então Tem que comprar mais alguma coisa Aí Tá, este não é O ideal Se eu bater de novo Ele vai matar mais um Passa um, dois, três, quatro Cinco, seis Ele vai a dez Ainda não mata Então eu botei só com o Nether Porque o meu plano Já era matar ele agora Então como não deu Aproveitar e vou ganhar Vida aqui Tá, agora nem o Decent Melody Eu posso usar Porque Como eu bati com todo mundo Naquele turno Ele matou a única fonte azul Que eu tenho por enquanto Tá, ele tá jogando The Acid Trip Faz tempo que eu não vejo esse deck Então tá bom É, eu posso fazer no meu turno Eu posso desvirar e ganhar mais vida Só que contra o Acid Trip Ganhar vida Não vai ser a coisa mais relevante Aí Isso sim é bom Certo Posso desvirar isso aqui E bater com todo mundo de novo Mas deve ser aquela mesma coisa Que eu comentei Eu acho que a gente não vai matar ele Desse jeito ainda Ah, eu esqueci de bater Droga Fiquei tão preocupado Em desvirar essa Elfinha Estaria com 12 agora Na verdade 11 Se eu tivesse feito certo Aquela hora Talvez ele bloqueasse aqui Daí eu teria ainda Uma mana azul Tá, ele vai matar A minha Wellwisher E ainda consegue Não vou voltar a Floresta Para ganhar mais vida Porque vida contra esse deck Acho que é irrelevante Então Tá Tem que ser um Leader Stampede Tá, outro desse também ajuda Não é ruim E acho que eu vou desvirar Ela também E vou bater com tudo agora Porque a gente não tem muita opção Agora eu sou meio que obrigado A ter que fazer o All In Era pra ele já estar com 11 de vida Mas Tá Dá pra estar com 3 de vida agora Tá, ele consegue bloquear 3 Tá, ele ainda está morto na mesa Precisa ganhar Não, morto ainda na mesa não Só se ele estivesse com 3 Que é o tanto de vida Que ele deveria estar Porque eu joguei errado Tudo bem que ele só tem 2 cartas na mão Então eu vou esperar Próximo turno A gente tenta Ou talvez eu devesse ter batido Com esses dois Mano, ele parava os dois Qualquer outro Ele pararia e mataria Mas enfim Era pra ele estar com 3 de vida Se eu tivesse desvirado Aquele turno E batido com a Com a perfeita Cadê ela? Tá aqui E no turno que eu esqueci De bater com 2 Esse foi o mais idiota Porque aquele turno Da perfeita Eu poderia ter optado E não bater mesmo Por causa que Pra não perder É a perfeita Já que ela pode Fazer bastante mana Então, de repente Essa era a ideia Mas assim São dois errinhos Que Errando que se aprende Né galera? Tudo bem Vamos lá pro G2 Então Contra ele A gente vai entrar Com esse Glyphool Saboteige Que destruiu Artefato e Encantamento O que mais? A gente está Com aquela carta Do OS de Trip A gente acaba Tendo que sacrificar Então isso aqui Não vai adiantar Então eu não sei Se isso aqui Talvez ajude Talvez ele entre Com Holy Light Vou colocar um E virando de Longbow Eu acho que é bom Pra quando essas matches Começam a ficar trancada Elvish Vanguard Tirar as Wellwishers Pois ganhar vida Contra esse deck Não é Não é nosso plano Ele usa Muldrifter No deck também Não sei se o Scattershot Usa Essa seria uma boa Com Com a nossa Kyrion Ranger Pra matar os Muldrifters Também tem os Kyrion Fishers Mas daí tem que ter Dois Kyrion Rangers Ou dois desse E um aquele On Ranger É muita Então duas Viri de um Longbow Acho que já está bom Acho que eu vou assim Vou assim mesmo Tinha já uma Spider Silk no main Coloquei mais uma Essa aqui é a versão Com azul Então ela é mais focada Em comprar carta pra caramba Eu e minha mania De 61 Só pra me ferrar Com as Lens Nossa Nosso deck vai ficar bem lento Mas eu vou equipar Caramba Esse aqui vai pro fundo Precisamos de um Um Lanuar Seria um bom top deck Mas é No jogo passado Dois pequenos errinhos Opa Esse aí foi um bom top deck Foi o suficiente Pra ele Ficar com 6 de vida E quase Recuperar Se ele achasse Algum bicho que ganha vida E core Skyfisher Já ia ter um board gigante Como esse cara aqui Não dá pra baixar nada Não vou bater Com a nossa Kirion Isso aqui vai ser Pra destruir Algum Journey Pra destruir o SD Trip Eu acho que não vale a pena Apesar de que Talvez travando O jogo dele Menos o encantamento Na mesa Seja uma boa Eita Tá bom Ele ganhar vida Atrapalha bem pouco A gente Eu acho Porque A gente não é um deck Digamos assim Agro Se fosse contra o Stomp Isso aqui seria bem chato Nosso deck é mais Focado no combo Mesmo Onde fazer o Timber Eu acho que Um removalzinho Já acaba Mas o removal dele É Journey Então Acho que eu vou tentar Na real fazer o lead Da Stampede Eu falava Stampede Teve até alguém Que comentou Nos chat Stampede Acho que eu vou botar Fazer o lead Pra criar uma mesa E depois fazer o Timber Watch Quatro Elfos Boa Vou ter que descartar Vou descartar A floresta A gente já tá Cheio de land Estamos bem Fludados Pra um deck De Elfos Até que o deck Do Elfos Moliga bem A gente Moligou a 6 E do nada Já tivemos Que descartar Pra hand size Então Eu já tô sendo Agressivado Aqui Então vamos lá Acho que Eu vou fazer A Vestivanguarde 2 Biclory Rangers Landward Elves Já vai crescer Um pouquinho Ou eu posso fazer Os dois Deve ter Um barra Um Outro Dois Um Quer dizer Um Outro Um barra Um Outro Dois Dois Só que Com o Biclory Rangers Eu consigo Colocar mais coisa Na mesa Adicionar uma verde Aqui Ah Dá até pra Cancelar A habilidade mana Você pode voltar Interessante Legal Porque Tem criaturas Como o Fauna O Shaman Não O Shaman O Death Red Shaman Que parece a habilidade mana Mas não é Na ideia Tu não tem como voltar Então Tem como fazer Eu tenho como voltar A floresta Desvirar Kirion Virar mais um Aqui Três manos Fazer o Timberwatch Talvez essa seja A boa ideia Aqui o Timberwatch Na mesa Eu já me ponho Pressão nele Mas ele tem Seis cartas Na mão Eu queria fazer O Timberwatch Com menos cartas Na mão Possível dele Acho que vou fazer Outro Vanguard Always yield Não vou nem precisar Na real Eu vou fazer isso Porque eu prefiro Deixar esse cara Em pé Eu posso usar A habilidade de mana Com ele E esse cara Em vez de usar Esses dois Elfos Que vão ser maiores É assim E esse é o deck De elfos Galera Se estão vendo Ele é bem difícil De jogar Parece simples Mas não é Não é um deck Que você simplesmente Vai jogando Os elfos Na mesa Ele tem Muitas interações Olha Angélic Renewal Esse aqui A gente consegue destruir Droga Ele vai Evocar o Modrifter Não vai dar tempo Nem de destruir Isso aqui Porque Isso aqui Ele pode sacrificar Para voltar Um bicho Que morreu Do lado dele Então ele vai voltar O Modrifter Ele vai comprar Milhões de cartas Para ele Então a gente Não vai ter como destruir Mas isso aqui É uma carta boa Que eu vou deixar Aqui de cantinho A gente pode utilizar Depois Nossa Duas aí É demais Mas ok Tem sete cartas Na maioria Descartou a planície Tem a opção De fazer outro lead Acho que vou fazer O outro lead Stampage Popper não tem Cólera Então o máximo Que ele pode utilizar A Holy Light Se eu fizer o Timberwatch Eu posso tentar Matar ele no próximo turno Mas ele com sete cartas Na mão No mínimo um journey Alguma coisa assim Ele tem Se bem que daí Eu tenho os dois Negócios aqui Só que eu acho Que é melhor Fazer o lead Stampage Para a gente Também evitar De tomar algum Possível counter E encher a mão E já No próximo turno Eu consigo cuspir tudo E eu não consigo Fazer o Timberwatch Junto com o lead Stampage Então Nossa Mas também não veio nada Só duas criaturas Beleza Vou fazer Desvirar aqui Agora eu vou fazer O Timberwatch Então It's time Fazer outro aqui Posso desvirar Esse cara E fazer mais duas Manas Só que daí eu vou virar Os dois maiores Não Eu vou Eu vou atacar Com os caras maiores Aqui 4-4 Ele consegue matar Com os dois blocos Aqui Então eu só vou 1-2-3-4-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 Se ele bloquear em tudo Talvez não seja tão ruim Ele perde 3 criaturas Eu vou bater Então daí a gente vai Tá, ele deu sua chance Se ele quisesse Também ele pode Também respeitar Pensando que eu tenho alguma coisa Desvirar O Lanoir, na real, né? Ele já adiciona a mana. O que eu tô pensando? Aí eu faço. Talvez eu não pensei nessa possibilidade. Dava pra ter virado o Lanoir. Até eu poderia ter batido também com esse cara. Daí dava pra bater mais 5. Ele teria que perder uma criatura. Ou simplesmente tomar. Apesar de que ele tem muita vida. Não que a gente seja... Como eu falei, a gente não é agro. Mas a gente também não pode deixar de pôr uma pressão. E aí na real eu deixei esse cara desvirado. Se bem que eu poderia desvirar eles agora. Com surpresa, né? Então eu deixei de bater com esse cara aqui também. É muita interação, galera. E a Kirion, ela dá uma... Possibilidades infinitas de você virar, desvirar. Tem que fazer muita continha. Não é um deck tão simples como parece, como eu falei. Beleza. A Journey a gente tem como se livrar. Tá, tipo... Se fosse aqui até seria pior pra gente. Porque ele ia voltar 1 barra 1. Tá, isso aí ele vai dar bounce nesse aqui, eu imagino. A gente consegue destruir os dois encantamentos. Na real eu vou destruir isso aqui e isso aqui. Já que isso aqui ele pode em resposta sacrificar, né? Então eu vou destruir aquela Clue que é um possível draw pra ele. Eu vou destruir a Journey e isso aqui. Deixa eu virar aqui e aqui. Um alvo no Journey e outro na Clue. Aqui não, porque se ele tivesse que pagar mana, como ele não tem, eu destruir isso aqui com certeza. Mas como é só sacrificar, então ele já, né? Não adianta mais. Um no artefato e outro no encantamento. Essa parada aqui, às vezes, se você clicar errado... Estou, às vezes, no mesmo negócio ou no negócio errado. Então tem que tomar bastante cuidado. E isso aí, pelo menos, ó. Destruindo o Journey, vai crescer eles mais. Esse cara vai ficar 6x6. Tudo bem que esse 7x7 ele vai voltar pra minha mão. 8x8 no caso. Podia ter virado só a Priest. Esqueci dela. Mas tá ok. Ele tá com 4 cartas na mão. Se eles virarem... Se bem que eu não vou bater com ela também, então. Vou bater só com os 2 maiores aqui mesmo. Vai lá. Champ Block ou sacrificar? Champ Block. Ele talvez volte isso aqui. Não tem problema também. A gente joga de novo no próximo turno. Não vou fazer nada porque eu já baixei a Lend do turno. Então não preciso fazer as Kirion agora, já que não vai mudar nada. Posso fazer no turno dele. Se ele esquecer, ia acabar batendo. Então, pra quem não sabe, esse cara aqui que eu tô tentando de todo jeito botar na mesa. Ele é o elfo mais importante, o mais forte do deck inteiro. O mais poderoso elfo. Que ele é absurdo. Mas x mais x pra criatura alvo inclui o número de elfos em campo. Então, pra vocês terem uma ideia, né? Como ele é foda. Journey to Nowhere de novo. Beleza, nóis. A gente comprou o side também. Tudo sussa. Ok. Não vou fazer nada da Kirion no passe. Tô de boas. Mais uma Pritch pra crescer os carinhas. Pritch. Eu vou bater primeiro pra forçar ele a gastar. E depois eu dou o Journey aqui. Journey, não. Sabotage. Ou talvez eu espere mais um turno pra ele baixar outro encantamento e eu destruir, né? Ele tá com muita vida, então não vale a pena bater com todo mundo. Tá? Eu vou esperar mais um pouco. Se isso aqui fosse instantâneo seria ótimo, né? Se eu tivesse aquele que é uma mana que destrói no custo 3 ou menos. Que devaria no passe e daí já estaria pronto pra utilizar ele. Como ele tem 3 cartas na mão, eu vou esperar mais um turno pra fazer. Pra tentar aproveitar o Glyphool Sabotage ao máximo. Porque se ele comprou outro Journey e faz de novo, a gente fica nessa mesma lenga-lenga, então. E a gente tá numa situação que eu acho que tá até tranquila. Branco geralmente só tem removals de encantamento, né? Não tem nenhum Path, nenhum Condem, nada. Que a gente possa ter problema. E azul é Bounce, que a gente joga de novo a criatura. Não é que nem preto. Preto tem Evencard Justice. O vermelho tem Electricity. E também o outro que dá Sandstorm. Dá 5 de dano em cada criatura que não voa. O deck dele possivelmente é igual a essa de Trips das antigas. Não realmente... Não utilizam Counter Spells. Eles são quase sempre Tapout. Fez Waramancer... Voltou Waramancer, na verdade. É, pelo jeito... Ele vai fazer Waramancer e ele vai voltar o Renewal. E eu tenho... 14 de vida. Ele vai bloquear se ele bloquear 2 ou dá Bounce num e bloquear outro. Ele mata muitas criaturas minhas, então não vale a pena. Então eu vou de novo continuar com o mesmo plano só. Talvez eu devesse ter baixado o Silver Ranger. Porque se ele não bloquear 1, ele tomava 1 de dano a mais. Mas esse 1 de dano eu estou preferindo não fazer para deixar a carta na mão para... Para forçar ele a bloquear, né? Ou fazer a habilidade aí, beleza? Acho que o Waramancer dele, ele vai provavelmente voltar. O selo da remoção ali, né? Então eu vou esperar ele fazer o Waramancer. Porque se eu destruir o Journey agora... Se eu destruir o Journey agora... Ele simplesmente faz o Waramancer que volta em encantamento do cemitério, pega o Journey de novo e bota aqui. Então a gente não aproveita. Então eu tenho que esperar. Tudo bem que ele está com 6 cartas na mão. É muita carta. Outro Journey, beleza. Daí nesse ponto a gente realmente é obrigado a fazer. Mesmo que ele faça o Waramancer voltando. Se ele fizer o Waramancer agora é bom. Beleza. Porque com o selo da remoção ele só vai dar o bounce. Dream Stalker. Vai voltar, acho que como o Drifter, né? Ah, não. Voltou o Waramancer. Então tá, né? De qualquer modo ele vai ter sempre um Journey. Porque a gente vai ser obrigado a usar o Glyphool para destruir esses dois encantamentos dele. É, a gente também tem que tomar cuidado. Porque daqui a pouco a gente morre num ataque letal aí de... Aéreo. Aí a gente comprou mais um Land. Chega de terrenos. Então. Acho que agora eu sou obrigado a fazer... Os dois. Vou virar Kim. Eu não quero que morra, que é a Kirion. As duas Kirions. Um em cada Journey. E é, voltar o Glyphool para o Waramancer que tá na mão dele. Mas tudo bem. Ainda voltei na ordem certa aqui. Primeiro é o melhor voltar ao Elvish Vanguard. Tudo bem. Foi meio que sem querer. Eu devia ter escolhido talvez... Como eu fiz o primeiro no do... É isso que às vezes é meio complicado no Magic, né? A primeira coisa que tu quer é a que volta por último. Então... Vai se fazer o quê, né? Coisas da pilha. E aqui eu acho que eu vou atacar com todo mundo. Porque... Cansei, velho. Ele vai dar Bounce no 4-4, será? Tá bom. Tá com 6 de vida. Ele vai fazer o Journey de novo. Ele tem que fazer no Timberwatch. Porque se qualquer Alpha passar, eu consigo dar mais X, mais X. E eu ainda consigo fazer 3 vezes. Porque eu tenho a Kirion, né? Duas Kirions, no caso. Mas ele tem mana pra caramba, né? Vamos ver. Angelic Renewal. Tá. Achei que era o Waramance. Ah, tá. Não vai fazer o Waramance? Ah, tá. Tá, ele tá fazendo o Moodrifter. Pra baixar de novo o Moodrifter. Tá, ok. Tá, ele vai comprar bastante carta. Entendi. Ele vai dar evocado. Jelic Renewal volta. Tá, ele ainda tem 4 manas. Ele vai ter que... Tá, ele consegue botar o selo da remoção. Que daí ele dá Bounce. Tem que ser Bounce aqui, que senão ele morre. 5 manas. Quer dizer, selo da remoção não, né? Ele pega o Journey. Tá. Foi a 10. Tá sobrevivendo. Aura Monster, beleza. Tá. Tá, amigão. Tu precisa tirar esse cara da mesa, velho. Se esse cara ficar vivo... Eu não sei. Será que ele tem 2 Gutshots? E teria que matar agora, né? Porque se eu ativar... Tudo bem, né? Seja como você quiser, amigão. Acho que ele esqueceu desse cara. Hey, motherfucker. Que agora... Ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baixar essa floresta. Why not? A gente ataca com todo mundo menos com ele. Não pode esquecer disso, não. E é isso. Quem passar... Passou. Quem passar mata, tá ligado? Tipo, eu não sei por que ele não voltou o Journey. Talvez ele ficou pensando que eu sempre tinha o Destrói Encantamento e ele ficou puto, tá ligado? Nossa, ele tem sempre o Destrói Encantamento. Não vou fazer Journey. Vou fazer Muldrifter, comprar milhões de cartas e pelo menos eu vou ter um pouco de diversão. Porque ele ganhou vida pra caramba. Eu achei que ele ia fazer Oramancer pra Journey aqui. Aí, se ele fizesse isso de Journey aqui, eu ia bater com todo mundo. Mas ele dava block. Aqui, ó. 5, 5. Ele conseguia dar um champ block. Block aqui no 3, 3. Não ia passar 6. Eu não ia bater com todo mundo. Eu simplesmente comprei esse cara. Eu só ia baixar e bater com esse cara, eu acho. É, acho que eu só ia bater com ele. Aí, no turno seguinte, ele ganhava o jogo. Mas, tudo bem. Talvez ele não teve essa visão. Ou eu tô vendo coisas erradas. Não sei. Comentem aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma partida de Elphus aqui no canal do Gumanube. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu joinha que ajuda demais aí na divulgação. Comenta o que vocês acharam também, como eu falei. Também divulga aí pros seus amigos que isso ajuda demais aí mesmo. Sério mesmo. O canal tá crescendo. Muito obrigado. Este canal não seria nada sem a ajuda de vocês. Tamo aí começando em 2019. Tô aí com a parceria nova com a nossa loja Faraó. De novo hambúrguer. Então, se vocês puderem também, dê uma comprada lá. Nas cartinhas tem o cupom. Como vocês devem ter visto aí no início do vídeo. Então, sem mais delongas. Muito obrigado. Falou, galera. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.